Neste vídeo eu vou mostrar para você como ativar os cookies aqui no seu navegador do Google Chrome mas antes eu quero pedir para você deixar o seu like aqui abaixo, inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações para ativar os cookies, primeiro acesse aqui o navegador do Google e acessando o navegador do Google vocês vão clicar sobre os três pontinhos no canto superior direito em seguida vocês vão vir, vão estar clicando aqui em configurações e clicando aqui em configurações, rolem para baixo até você encontrar a opção configurações do site clicam sobre essa opção, em seguida vocês vão procurar aqui pela opção de cookies de terceiro encontrando a opção cookies de terceiro, clicam sobre e vocês clicando aqui o seu provavelmente vai estar bloqueado e vocês vão ver e vão clicar permitir cookies de terceiro feito isso aqui pronto, você já habilitou os cookies do seu navegador então é isso, vou ficando por aqui, este foi o vídeo super rápido mostrando como ativar cookies do Google Chrome então vamos lá e aí e aí e aí e